Amor, eu quero algo mais Cansei desse amor folgaz Vamos criar raiz nessa paixão No fundo eu quero mergulhar A sua alma me molhar Dormir ouvindo o seu coração Eu sei que alguém te fez sofrer demais Mas deixa eu te mostrar que eu sou capaz De fazer você feliz de novo Meu amor, eu te confesso que eu tenho medo Você conhece todos meus segredos Não posso me entregar no ambandejo em tuas mãos Tenha medo não Você me paralisa com teus beijos Me deixa fascinada no teu cheiro Não posso outra vez deixar ferir meu coração Te digo Prometo não ter medo Você é meu espelho Como vou fazer mal a mim mesmo Te digo Prometo não ter medo Você é meu espelho Se entregue a essa paixão Eu sei que alguém te fez sofrer demais Mas deixa eu te mostrar que eu sou capaz De fazer você feliz de novo Meu amor Eu te confesso que eu tenho medo Eu tenho medo Você conhece todos meus segredos Não posso me entregar no ambandejo em tuas mãos Tenha medo não Você me paralisa com teus beijos Me deixa fascinada no teu cheiro Não posso outra vez deixar ferir meu coração Tenha medo não Eu te confesso que eu tenho medo Você conhece todos meus segredos Não posso me entregar no ambandejo em tuas mãos Tenha medo não Você me paralisa com teus beijos Me deixa fascinada no teu cheiro Não quero outra vez deixar ferir meu coração Te digo Te digo Não tenha esse medo Você é meu espelho Como vou fazer mal a mim mesmo Te digo No vento não ter medo Você é meu espelho Se entregue a essa paixão Tchau, tchau